E aí 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 Pega da moto, é? A moto é mais fácil E aí E aí E aí Ah chupita A chupa Chupa de uva Chupa de uva Ah Ele tem uma peneira aí E aí Ele tem uma peneira aí Ele tem uma peneira aí nessa porra E aí Chupa, ai, chupa É, chupeta Ai A minha mãe orou Dá, dá, dá Vai lá lá que bateu lá Vai virando a mangueira 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 Viadagem não, viu, compadre Viadagem não, hein Vou pegar aqui Vou pegar aqui o pescador Tem que carregar uma garrafinha Separada, já Ah, Vladimir, compra um celularzinho Isso aqui que você tem tudo na mão Tem filmadora, tem tudo Tem televisão Tem câmera fotográfica Tudo que você precisar Aí é bom, né? Viadagem não É O tipo comum não faz por causa da comunicação Aí quando você foi lá em Corigio Nós recomendamos pra você lá Quando você foi lá Nós recomendamos pra você na hora lá Vai virando a mangueira Vai virando a mangueira Vai virando a mangueira Ai, tem Não tem Ah, na reserva Você não vai conseguir pegar aí nunca Porque você não faz igual eu fazia Ei Porque você não faz igual eu fazia com o meu Fiat lá Pega direto da bomba lá. O meu vídeo... Você conseguiu fazer... chupar a gasolina aí mesmo, hein? Deixa eu economizar, deixa eu ver... Deixa eu ver se ela vai querer cobrar... Não, isso aí vai errado. O que que é a foto é a foto? O que é a foto é a foto? O que é a foto é a foto? O que é a foto é a foto? Ah, meu Deus... Se deu pra lá, tá bom pra cá, o cara vai ser um lugar... Não, não tem nada, não tem nada. Pode ser engraçado, não. Nossa, aí como é que você roube? É? É... Até como se rouba uma gasolina. Como se rouba uma gasolina. Você não querendo abastecer no posto de gasolina, você vai sem produtos de uma casa do tamanho... É... O que acha que seus cunhados que tem carro? Que é rico? Os cunhados que é rico? É... Cunhado pode me dar uma garrafinha pequena. E ele meninca.. Não, vai nofilo. Ou não, aqui vai? Garrafinha, de 2 litros, então. Garrafinha de 2 litros, o que você quer? Então, essa é... E aí 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 E aí